Eu torço por você, por mim, mamãe, neném Eu torço pro meu time e pra mais ninguém Amor, prazer, paixão, eu jogo futebol Golaço entre as pernas, golaço de lençol Vou sentir saudade, isso é história Que felicidade faz uma vitória Somos torcedores, nascemos cantando Nós estamos ligando para o Vasco, contra o Botafogo nas costas de um dia bom do Brasil Um grito de amor Somos torcedores, nascemos cantando Nós estamos ligando para o Vasco, contra o Botafogo nas costas de um dia bom do Brasil Eu gosto de você, de mim, é nem do meu time e de mais ninguém Prazer, 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 jogo futebol Golaço entre as pernas, golaço de lençol Somos torcedores, nascemos cantando Somos cantando Gritos de amor Gritos de amor Gritos de amor A torcida faz um barulho impressionante Gritos de amor Gritos de amor Gritos de amor